A SBMAC foi fundada em 1978 e ela já foi fundada com o cargo na diretoria que é a pessoa responsável pela educação matemática Porque a gente tem um compromisso muito grande, aliás o primeiro congresso de matemática obrigada chamou-se Simpósio de professores de alto numérico, porque havia um compromisso com a educação matemática, não existia SBM Depois quando a SBMAC foi fundada, a SBMAC apoiou muito, colocou alguém da diretoria junto para discutir o que está tudo O que para nós tinha funcionado, o que não tinha funcionado e a gente pôde contribuir Então, ontem nós organizamos uma mesa que tinha, você não mandou e-mail para mim Então, nós ajudamos a SBM a fundar, eu acabei sendo um sócio fundador da SBM também E a gente tem uma militância muito grande, o nosso conferencista de hoje está chegando diretamente do ENEM Que foi em Cuiabá, é o Encontro Nacional de Educação Matemática E do Luciano, que é, como é que se chama de Luciano? É a ideia da história... Eu não errei, seminário nacional de histórias e investigações na sala de aula de matemática Pronto, está vendo? Então, é nome maior que o meu, e eu chamo João Frederico da Costa Azevedo Marques Mas o Luciano é o nome maior que o meu Por que eu convidei o Vitor? Quer dizer, por que a SBMAC, por meu intermédio, convidou o Vitor? Há muitos motivos Um dos motivos é a formação dele Ele fez matemática Depois do mestrado, ele também fez matemática Matemática aplicada O seu doutorado foi em sistemas de engenharia de sistemas de computação E aí... Mas com uma tese em educação matemática Em educação matemática Isso é uma tradição que a informática sempre teve O Zé Armando Valente, por exemplo, é o cara que começou na computação E acabou se doutorando com o cara que fez o Pascal, né? Com o... Esse nome, tem importância E depois de nascer, eu estou aqui para me ouvir Nós estamos aqui para ouvir o Vitor Eu só vou fazer o seguinte Nós vamos ter um tempo para perguntas E eu vou pedir a vocês que escrevam as perguntas Então, nós três As duas de camisa laranja e eu de camisa cinza Vão estar aqui Eu vou colocar uma cadeira com os papeizinhos aqui E aí quem quiser pega Ou então faz assim E um de nós três vai buscar a pergunta E eu vou juntar Para a gente poder... Tá certo? Agora, é claro que depois das perguntas Pode ser que alguém... Toda conferência tem alguém que fala Não é nenhuma pergunta Aí a pessoa faz uma colocação sua Para o nosso conferencista poder comentar O nosso conferencista dirige a comissão permanente de ensino Que é a dedicação matemática É que historicamente a gente usa uma expressão antiga no nome Da SPMAC E agora ele está trabalhando ativamente Cansativamente Organizando a comissão científica Que ele preside do espaço matemático em língua portuguesa Que reúne Timor-Leste, Moçambique, Angola, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Portugal, Brasil Acho que só, né? Cabo Verde Perdão, Cabo Verde Tá bom? Então com vocês, professor Vitor E o título tinha que ser alguma coisa Que convencesse a SPBC Que o que nós vamos falar é importante Então o título é esse Mas o Vitor é de uma capacidade tal Que qualquer coisa que você pergunte para ele Ele fala o que ele quer E é muito bom Tá bom? Vitor Então obrigado, Johnny Pela apresentação Fiquei até tenso agora Se eu vou dar conta Dessa expectativa que o Johnny criou Mas Então obrigado pela apresentação Bom dia a todas e todos E obrigado a SPMAC pelo convite Que é uma honra estar aqui participando da SPBC Em particular tendo sido indicado pela SPMAC Porque como o Johnny já comentou A SPMAC e a SPMAC são sociedades parceiras De longa data Tem atuado conjuntamente em diversas ações Voltadas para o ensino de matemática Para a formação de professores que ensinam matemática Já há bastante tempo Então é uma honra estar aqui participando Bom, só alguns avisos Antes de começar a palestra propriamente dita Que é o seguinte Eu tenho um problema sério de falar muito Então eu vou tentar me manter A gente tem uma hora e meia de sessão Mas eu vou tentar falar por no máximo uma hora Para a gente ter um tempo legal para a discussão Por conta disso Alguns slides eu vou passar meio rápido assim Mas depois tem meu e-mail ali Quem quiser pode pedir Eu mando E também a gente está gravando Vai botar no YouTube E eu mando a apresentação por e-mail Tranquilo? Então vamos lá Bom, esse tema Que como o Johnny falou Foi um tema proposto pela SBMAC Que vem, mas é uma coisa sobre a qual Eu já tenho refletido há algum tempo Essa questão do uso de tecnologia no ensino de matemática Como a gente falou agora no começo Foi tema da minha tese de doutorado E mais recentemente Eu tenho feito pesquisa Quer dizer, a minha atuação em pesquisa Tem sido mais voltada para a área de formação De professores de matemática Lá na UFRJ Onde eu trabalho Eu atuo já há muitos anos No curso de licenciatura em matemática No programa de pós-graduação em ensino de matemática Especificamente nessa área de formação de professores Então, por conta disso Eu optei nessa apresentação Por juntar as duas coisas Ou seja Como o título está dizendo Quais são os desafios que a entrada das tecnologias digitais Nos impõem para a sala de aula Para o ensino de matemática E que formação de professores Nós devemos ter Nós devemos pensar sobre Para dar conta desses desafios Então, por conta disso Eu quero começar propondo algumas reflexões iniciais Que eu já falei um pouco Que são essas As quais eu vou retornar ao longo da fala Qual é o lugar da escola no mundo permeado por tecnologias digitais? Para que escolas os cursos de licenciatura em matemática estão formando professores? Ou seja Que concepções de escola estão subjacentes à estrutura dos cursos de formação de professores Se é que há alguma, né? Por que eu estou falando se é que há alguma? Bom, eu quero dizer com esse primeiro slide aí duas coisas Sobre as quais, como eu disse Eu vou retornar ao longo da fala Que a entrada das tecnologias digitais na educação básica Promovem uma grande mudança na própria estrutura interna da sala de aula Por outro lado, os cursos de licenciatura Mesmo antes dessas mudanças Especialmente no Brasil, mas também em outros países Eles já tem sofrido Já tem sido bastante discutido Uma crise de identidade Ou seja Será que os cursos de licenciatura São estruturados A partir da reflexão Sobre que professor nós estamos formando Ou Será que muitas vezes Como acontece em muitas das universidades Especialmente das grandes universidades brasileiras Eles são apenas Vistos como cursos de bacharelado De segunda categoria Então o que eu quero dizer É que essa questão Que já era dramática antes A partir da entrada das tecnologias digitais Que no Brasil aconteceu especialmente nos últimos 20 anos Se torna ainda mais complicada Porque está havendo uma grande transformação na escola E será que a gente está acompanhando essa transformação? Então Pode ir A partir Para falar dessas reflexões iniciais Tem ainda outras reflexões iniciais Que eu acho que Até antecedem aquelas Que são Eu acho que Para a gente pensar sobre aquilo que eu comecei falando Uma coisa sobre a qual eu acho que é importante ter clareza É que a matemática não é a priori Em relação às tecnologias que determinam a sua produção Isso é uma coisa que eu quero Vou falar bastante ao longo da fala Ou seja A gente está acostumado a pensar Não sei se a gente Todos nós aqui Mas é um pensamento Assim Bastante disseminado Que a matemática Ou a ciência em geral É uma coisa fixa Que não muda nunca E que as tecnologias digitais No contexto do ensino São uma maneira melhor De acessar essa coisa fixa Como se a matemática estivesse se desenvolvendo como ciência De forma independente dessas tecnologias Que são usadas para acessá-la E que as tecnologias são simplesmente Uma maneira de ter acesso a esse conhecimento matemático De forma mais fácil, talvez Então o que eu quero dizer Eu quero desconstruir essa ideia Eu quero dizer que a matemática ou a ciência Não é a priori em relação às tecnologias usadas para estudá-la O uso das tecnologias muda a forma como a matemática é produzida Como nós pensamos em matemática As gerações atuais que cresceram naquela questão de ser nativos digitais Não pensam em matemática da mesma maneira que a minha geração, por exemplo E portanto, a tecnologia não deve ser a priori em relação ao ensino de matemática Que é o que eu quero falar mais um pouco em seguida Para dar um exemplo disso Que eu acho que é um exemplo bem claro No nosso caso da matemática É a seguinte Quando eu falo de tecnologia Nessa primeira frase aí Eu não estou me referindo apenas às tecnologias digitais Mas eu estou me referindo a qualquer forma de tecnologia Então um exemplo que eu acho que E para quem já estudou a história da matemática Eu acho que é um exemplo que ilustra isso De maneira bem clara É a questão da geometria euclidiana Para quem já estudou a matemática grega ou os elementos geoclides A gente pode perceber que a própria maneira como os teoremas na matemática grega, os postulados, as definições São formuladas Essa formulação é determinada pelas tecnologias da época Pelas tecnologias que eram usadas para produzir aquela matemática A saber, régua, não graduada e compasso Então, por exemplo, o enunciado de um dos postulados é É possível traçar um círculo com qualquer centro em qualquer raio Então, o que eu quero dizer A forma como a matemática é produzida é determinada pelas tecnologias que são usadas E, com uma situação análoga, acontece no nosso mundo contemporâneo com as tecnologias digitais Então, não é que a matemática é a mesma E a gente vai usar, que é o que eu vou falar em seguida É, isso aí já falei Mas pode passar Então, a questão central, quando a gente pensa sobre aqueles desafios do uso de tecnologias no ensino de matemática Essa questão não deve ser É, vai lá Essa que vai aparecer aí Eita, volta Não deve ser isso aí Como usar as tecnologias para ensinar melhor a mesma matemática que já se ensina sem ela Estou propondo com base nessas reflexões que eu falei anteriormente Às vezes, a gente está acostumado a pensar assim A gente tem um certo modelo de aula de matemática E a gente, às vezes, pensa como usar a tecnologia digital para ensinar melhor aquele mesmo conteúdo curricular Por exemplo, uma coisa que, depois eu vou voltar a falar sobre isso Mas na minha própria experiência como professor Eu sou professor do Instituto de Matemática da UFRJ O meu departamento é o departamento responsável pelos cursos de cálculo em grande escala Dados para engenharia, etc E a sensação que eu tenho Eu estou falando, está gravando Eu estou falando muito à vontade Porque eu falo isso lá na reunião de departamento também Que a gente dá o mesmo curso de cálculo Que a gente dá há 40 anos Ignorando completamente essa entrada Então a gente continua pedindo os alunos decorarem as mesmas fórmulas Fazerem o mesmo tipo de problema Ignorando em grande medida a entrada da tecnologia E nesse sentido, a tecnologia é usada só como um adereço Para dar uma cara mais amigável, digamos assim Aquele mesmo conteúdo curricular Então o que eu quero dizer é que a questão, em vez dessa, deve ser a seguinte Vai lá Isso aí Que matemáticas podem ser ensinadas com o uso de tecnologias digitais? Não a anterior, mas essa E, sobretudo, eu acho que isso aí é importante E isso, eu vou voltar no final da fala Que sentidos de mundo Ou seja, que formas de compreender o mundo Os estudantes podem produzir com essas matemáticas Está certo? Ou seja, que sentidos Essas matemáticas que podem ser ensinadas Com o uso de tecnologias Podem produzir para o mundo E para a ciência como uma forma de explicar a natureza Digamos assim Uma coisa importante que eu quero falar a partir disso Eu ia deixar para o final, mas eu já vou dar spoiler mesmo Porque a gente estava falando até muito disso de manhã É que eu acho que essa questão aí está muito relacionada Com essa onda de anti-ciência que a gente está vivendo no momento Ou seja, de negar fatos científicos já bastante consolidados E, basicamente, esse é um argumento central Que eu vou tentar convencer vocês ao longo da minha fala Para isso, eu quero propor Retomar aquelas reflexões iniciais Que vão estruturar o que eu vou falar daqui para diante E formulá-las em quatro grandes questões Que eu vou tratar de cada uma delas separadamente Então, que transformações as tecnologias digitais Podem produzir na escola Bom, basicamente, resumindo, são quatro coisas que eu quero falar Que são, que eu vou falar a partir de agora É que matemática Que escola Que formação de professores E que sentidos para o mundo Essa escola e essa formação de professores E essa matemática podem produzir Então, houve essa enrolação aí Mas, basicamente, essas são as quatro questões Então, eu vou falar agora sobre cada uma delas separadamente Então, como eu falei no começo A gente não deve pensar sobre o uso de tecnologias digitais Tendo como referência a questão Como ensinar melhor as mesmas coisas Mas sim, que outras coisas podem ser ensinadas Então, é isso mais ou menos que eu quero discutir Com essa primeira pergunta Que é que matemática E depois vamos passar para que escola Que formação de professores E que sentidos para o mundo Então, vamos lá Eu vou começar, na verdade, com alguns exemplos Que são bastante simples, na verdade De coisas que nós podemos Dar uma outra perspectiva com o mundo de tecnologias Tem exemplos muito mais sofisticados Do que esses em matemática Mas eu escolhi exemplos simples Na verdade, de propósito Esse software, esse print aí Dessa tela que eu estou usando É de um software Que eu não sei se vocês conhecem Que chama Grafimática É um software, hoje em dia, no ensino de matemática A gente, em termos de tecnologia O ensino de matemática está sendo muito dominado Pelo GeoGebra A gente tem usado muito o GeoGebra Mas o Grafimática é um software Que serve para traçar gráficos No plano cartesiano Que é anterior ao GeoGebra E é muito mais simples que o GeoGebra Na verdade, ele é uma tela Assim, basta você digitar Uma equação cartesiana E o gráfico aparece na tela Então, como eu falei Tem exemplos muito mais sofisticados que esse Mas eu escolhi os exemplos Eu escolhi exemplos muito simples De propósito No sentido de dizer que com recursos Já com recursos tecnológicos Muito simples e até antigos A gente já pode fazer coisas diferentes Claro que eu poderia ficar falando horas Sobre coisas muito mais pirotécnicas Mas como eu falei Foi uma opção proposital Bom, o que a gente está vendo aí? Na verdade, na tela anterior A gente estava vendo os gráficos Dessas curvas aí Y igual a X elevado a N Que são gráficos de funções polinomiais Eu esqueci de botar ali a variação do N Mas a variação do N é de 1 até 5 Então a gente está vendo gráficos De Y igual a X Y igual a X2 X3, X4, X5 Que são essas curvas aí Que são bastante conhecidas A gente estuda no ensino médio Em cálculo I Bastante essas curvas Tá certo? Bom, aí o que eu estou mostrando Na verdade Aparecem O que a gente está visualizando aí São retas Mas na verdade Essas retas Representam Essas mesmas curvas Y igual a X elevado a N Mas o que é que está acontecendo aí? Se eu estou dizendo Que são as mesmas curvas Como é que é aquelas curvas Que a gente sabe Y igual a X2 Que a gente está cansado De saber que é uma parábola Como é que ela pode estar sendo representada Como uma reta? Alguém Tem algum palpite Do que aconteceu? Qual foi a mágica? Zoom Não, não é o zoom É que a gente está usando Vai, Jô A gente está usando Um gráfico em escala logarítmica Então o que a gente está vendo aí Não é um gráfico em escala cartesiana Linear É um gráfico em escala multiplicativa Ou seja, logarítmica Então, na verdade Tanto no eixo horizontal Como no eixo vertical Cada passo Cada intervalo de comprimento constante Corresponde a uma multiplicação Pela base E não a adição de uma constante Então é um gráfico multiplicativo Ou seja O eixo O sistema de eixos O eixo horizontal É um eixo X' Igual a log de X E na vertical É um Y' Igual a log de Y Então Nesse sistema de eixos Aquelas equações Ficam Adquirem essa forma aí Vai 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 Essa fórmula aí Usando as propriedades básicas De logaritmo Adquirem essa fórmula Então o que a gente está dizendo com isso? Qual é a interpretação para isso? A interpretação é Se a gente pensar No logaritmo Como uma expressão Da ordem de grandeza De alguma É De alguma grandeza Do tamanho Em relação à base 10 Por exemplo Eu estou usando o logaritmo decimal Então O que esse gráfico Nos exprime É o seguinte Que quando duas grandezas No caso Y e X São relacionadas entre si Por meio de uma relação Polinomial Na verdade Um monômio Então As suas ordens de grandeza Se relacionam Linearmente Ou seja Uma é múltipla da outra Tá certo? Então se Y é igual a X2 A ordem de grandeza De Y É o dobro Da ordem de grandeza De X Tá certo? Eu estou falando Então por que eu estou falando isso? Eu acho que esse é um exemplo legal Porque nos dá Uma outra visão Sobre a ideia de logaritmo Diferente daquela Que a gente aprende no ensino médio E nos cursos de cálculo 1 Que é uma abordagem de logaritmo Basicamente burocrática E que não produz muito sentido Para o mundo Como eu falei no começo É uma abordagem de logaritmo Baseada nessas fórmulas Que as pessoas são dadas Para decorar E pronto Tá legal? Então com esse Com esse recurso tecnológico A gente é capaz de entender Mais de uma maneira Mais assim concreta Como esse conceito matemático De logaritmo Exprime relações Entre ordem de grandeza E por que Que ele é usado Por exemplo Em determinadas escalas Como a escala Easter Para medir terremotos E algumas outras escalas E é uma coisa Que a gente só pode fazer Quer dizer Não daria muito Para fazer isso Sem o recurso digital Não faria muito Não teria a mesma Concretude De fazer isso Sem o recurso digital Então mais um exemplo só A gente está vendo também Agora o gráfico Os gráficos Esse exemplo Também é bastante simples Quer dizer É um exemplo De um conteúdo Que a gente estuda Classicamente Nos cursos de cálculo 1 Eu vou falar um pouco De limite Limite infinito E o que eu quero Comentar com esse exemplo É mais ou menos A mesma coisa Que eu comentei com o outro É uma outra Uma outra matemática Que a gente pode tirar Daqueles conteúdos De cálculo 1 E que não E que seria muito difícil De fazer essa abordagem Sem o uso do recurso digital Então a gente está vendo Essas duas curvas aí Que representam gráficos De funções E a gente em cálculo 1 Aprende que ambas Tendem a infinito Tá certo? Quando x tende a infinito Todas as duas Tendem a infinito Tá legal? Agora com o exercício simples Da gente simplesmente Fazer um zoom out A gente pode perceber Que elas tendem a infinito Porém Tendem a infinito Com um comportamento Qualitativo diferente Ou seja Elas não tendem a infinito Com uma mesma taxa De crescimento Então vai lá Então agora Eu estou fazendo um zoom out Vai E a gente vê Que quando as janelas Gráficas Nesse software Começam a ficar maiores O gráfico da esquerda Fica parecido Com uma reta E o gráfico da direita Fica parecido Com uma parábola Tá certo? Então como eu falei Todas as duas Tendem a infinito Mas tendem a infinito Com taxas Muito diferentes Tá? Qual é a explicação? Alguém sabe dizer Por que a primeira Fica mais parecida Com uma reta E a segunda Fica mais parecida Com uma parábola? Bom Basicamente Isso é explicado Pela razão A gente está vendo Funções racionais Funções que são Cocientes De dois polinômios Então Isso é explicado Pela razão Entre as ordens de grandezas Na primeira Eu tenho Um polinômio Do segundo grau Dividido por um polinômio Do primeiro grau Que resulta Numa coisa Cujo crescimento É Essencialmente De primeiro grau É uma taxa De ordem De grau Um Enquanto No segundo Pelo mesmo motivo Eu tenho uma coisa De grau Três E uma coisa De grau Um E eu tenho Uma coisa Que a taxa É Portanto A taxa É essencialmente De grau Dois Tá? Então O que eu quero Que eu quero dizer Com isso De forma semelhante Ao exemplo anterior É Que seria Uma forma De discutir Cálculo 1 Menos burocrática E que pode ajudar A produzir novos sentidos Pro que a gente estuda Em cálculo 1 Tá? Então De uma forma Mais acessível E mais transparente A forma como o conhecimento matemático é produzido Ou seja De uma forma que é mais construtiva E menos expositiva Menos da gente chegar E apresentar as coisas prontas É E isso tem a ver É Já com o que eu vou falar Mais pra frente Que é Que formação Isso tem a ver Com Como Já adiantando a parte É A próxima parte Que eu vou falar da formação Do professor de matemática Mas isso tem a ver com O que que a gente entende Sobre o saber De conteúdo matemático Do professor que ensina matemática Do professor de matemática Então É Tem esses autores Eu vou citar Alguns pesquisadores Da área de educação matemática Então Tem esses autores aí Que é o grupo liderado pelo Bram Davis Que é um pesquisador do Canadá Que ele defende Que a matemática Que o professor de matemática Precisa saber Não é só A matemática pronta Como ela existe hoje No cenário científico Ou seja Não é só Um retrato Estático Da matemática Como ciência Mas O saber do professor De matemática Ele deve Contemplar De forma Inseparável A matemática pronta E as formas Como a matemática É produzida É isso aí A matemática Estabelecida Deve ser Indissociável Do saber Sobre as formas Como a matemática É produzida E o que eu estou Tentando argumentar A partir daqueles exemplos É que existe um uso Dos recursos digitais Na sala de aula Que expõe Os processos De produção De conhecimento Matemático E não apenas Uma matemática Pronta Os professores de matemática Porque basicamente O que esse autor Está dizendo É que a forma Como a gente Ensina matemática Ou a forma Como a gente Ensina Ciência Na escola Determina A forma Como a ciência Vai se desenvolver Então Isso desconstrói Uma visão Que a gente Tem Do papel Do professor E do papel Da escola Básica Que seria Um lugar Simplesmente De transmissão De conhecimento Ou seja O professor Pega uma ciência Ou uma matemática Pronta E transmite Aquilo Para os alunos De forma Acrítica Na escola Básica Tá certo E o que esses autores Estão fazendo É desconstruir Essa ideia Eu vou citar Daqui a pouco Outros autores Que também tentam Desconstruir Essa ideia Ou seja O papel Da escola Básica O papel Do professor Não é apenas Transmitir Um conhecimento Pronto Mas é Produzir Um conhecimento E o que Isso tem a ver Com esses desafios Das novas tecnologias É que Como eu falei Existe uma forma De usar Tecnologia Da escola Que propicia Essa perspectiva Vamos lá Passando agora Para a segunda pergunta Daquelas quatro Que eu coloquei No começo Que é Que escola Então falar um pouco Da escola Com tecnologias digitais Só isso aí Na verdade Eu poderia ficar falando Por vários dias Sobre isso Mas eu quero Resumidamente Destacar Duas dimensões Duas dimensões Sobre as Transformações Que as Tecnologias digitais Produzem na nossa Visão tradicional Da escola A primeira Eu estou Chamando De uma dimensão Que eu estou Chamando de substantiva Porque ela Diz mais Respeito Ao conteúdo Em si Então Essa primeira Dimensão Substantiva Tem a ver Com aquela Pergunta Que eu falei Anteriormente Sobre que Matemática Tá certo Então Ela está Associada A forma De fazer Matemática Com tecnologias Digitais E as Transformações Aos currículos A metodologia E as Próprias Práticas E os Prórios Conteúdos Então Essa dimensão Que eu estou Chamando de Uma dimensão Substantiva Ela tem a ver Com aquilo Que eu falei Anteriormente A matemática Que a gente Pode ensinar Com a tecnologia Digital E a matemática Que pode Dar Que eu estou Defendendo E argumentando Que pode dar Mais sentido Ao mundo Que a ciência Como forma De explicar O mundo Não é A mesma Matemática Que a gente Produz Sem essas Tecnologias Então Isso Obviamente Produz Uma transformação Na escola Numa dimensão Que eu estou Chamando de Dimensão Substantiva E a segunda Dimensão Que também É importante Dimensão Que eu estou Chamando de Dimensão Subjetiva Está Associada Eu estou Emprestando Dois termos Da matemática Pura Que eu acho Que se aplicam Que são bacanas Para essa situação Estão associadas A transformações Na topologia E na dinâmica Da sala de aula Então Por que eu escolhi Esse termo Na topologia Na sala de aula Porque A entrada Das tecnologias digitais Ela produz Uma transformação Na sala de aula Que modifica O próprio Espaço físico E as relações Que a gente tem Dentro desse espaço físico Então Ela transforma Por exemplo As distâncias Entre professor e aluno E entre aluno e aluno E transforma O papel De alunos E o papel De professores Dentro daquela Quer dizer Que modifica Aquela nossa ideia De sala de aula Tradicional Então como Que isso acontece Vai lá Bom Primeiro A escola E eu acho Que essa segunda frase Tem muito a ver Com isso Que eu quero Que eu quero falar No final Que é Que sentimos Para o mundo A gente está produzindo A partir dessa escola Então A escola Não é mais Um lugar privilegiado De acesso Ao conhecimento Quer dizer É É uma ideia Que também é Bastante consolidada E que eu acho Que a gente tem Que desconstruir É que o aluno Vai à escola Para ter acesso A informação Hoje em dia A informação Está amplamente Disponível A cada vez Um número maior De pessoas No mundo Sem que para isso Essa pessoa Tenha que sair de casa Tenha que ir A nenhuma instituição Formal Então O papel da escola Se torna Ainda mais importante Porque não é Dar acesso A informação Mas é Desenvolver Nos alunos Um sentido Crítico Para essa Informação E No contexto Brasileiro Atual Está muito Claro Que esse sentido Crítico Não foi Desenvolvido Basta ver A onda De fake news Que determinaram O resultado Das últimas eleições Em todos os níveis Está certo Então Acesso A informação A gente já tem Mas um sentido Crítico Para essa informação A escola Está falhando Nesse papel Né Oi É Então Isso aí Concordo plenamente Quero falar um pouco disso É Então Só uma observação Quando eu falo Que a escola Está falhando Não é Uma questão Eu estou falando No lugar Do professor Que ensina A universidade Não é uma questão De culpabilizar a escola Acho que é importante Ressaltar isso Não é Não é uma Uma questão De falar Que o professor É incompetente Que o professor Não está Fazendo seu trabalho Direito É uma É uma questão De a gente pensar Do ponto de vista Cultural De como a formação De professores E como as práticas Docentes São valorizadas Na nossa Na nossa sociedade Atual Principalmente Dentro da universidade Ou seja Dentro da universidade Especialmente Das grandes universidades No Brasil Que centralidade A gente está dando Para a formação De professores Que é o que eu quero Retornar em seguida Então Ainda sobre essa dimensão Subjetiva O que eu quis dizer Com topologia dinâmica A sala de aula Não se limita mais A seus espaços físicos A gente já tem Vários propósitos De metodologia De sala de aula Híbrida Que listura Que ensina a distância Com o ensino presencial E todos nós Eu já não consigo Mais dar aula Sem usar Alguma plataforma digital Como o Google Class Ou alguma coisa assim Então a aula Não está mais contida Dentro do seu espaço físico Né E o papel De estudante Então por isso Que eu falei Que é outra topologia E outra dinâmica Porque as relações Entre professores Estudantes Também mudam Né Então Os estudantes Podem ser mais Autores Dos próprios Processos de aprendizagem Podendo Experimentar Errar E conjecturar Aquele errar Eu marquei ali Que é uma coisa Que eu quero falar de novo Que eu quero voltar A falar daqui a pouco E professores Podem ser mais Ser mais Orientadores Nesse processo Do que Simplesmente Expositores De conhecimentos Prontos Então Essa nova topologia Dinâmica Eu acho Que é importante Nós como professores Pensarmos sobre isso Porque eu acho Que muitos de nós E eu acho Especialmente Nas universidades Temos resistido A isso Então por exemplo Existe um movimento Existem muitos Colegas Que proíbem Os alunos Usarem celular Na sala de aula Porque acham Que o celular Vai distrair O celular Vai distrair Os alunos Daquela sala de aula Conenchida em quatro paredes Que não faz mais sentido Que não existe mais Então a questão é Incorporar É trazer Esses recursos Pra dentro Da nossa abordagem Fazer-se ser parte Da nossa abordagem Vai lá Bom Então O que eu quero argumentar É que a escola Quando eu falo De que escola A gente está falando Com o uso De tecnologias digitais Essa é uma escola Que pode ser Mais propícia Pra se caracterizar Como um lugar De produção De saberes Certo? Então O que está em jogo Aí É uma disputa Entre a escola Como um lugar De transmissão De saberes prontos E a escola Como um lugar De produção De saberes Então Sempre que eu falo Disso Eu gosto de citar O Fersky Klein Que é Um matemático Importante No cenário Da matemática Científica mundial Que trabalhou Na Alemanha Há mais de Cem anos atrás Então Nessa época Ele já Defendia Que a escola Mais ou menos Como eu falei No sentido Do Brendeio Um tempo atrás Que a escola Deve ser um lugar De produção De saberes Ou seja Porque a maneira Como a matemática É ensinada Na escola E eu acho Que apesar Eu não botei O ano Que eu esqueci Mas o Fersky Klein Falou isso Em 1908 Ou seja Há 111 Anos atrás E a meu ver Essa fala dele É super real Hoje em dia Porque o que ele diz É Que a forma Como a matemática É ensinada Na escola Determina Os caminhos Que a matemática Vai seguir Como ciência Porque a escola Forma Um terreno Cultural Sobre o qual A matemática Poderá se desenvolver Como ciência Então Essa onda De anti Que eu quero argumentar É que essa onda De anti Terra plana De anti Científico Tem muito a ver Com isso Que terreno Cultural A gente está formando Na escola básica Então mais uma vez Também eu gosto De deixar bem claro Que quando eu falo isso É uma crítica Mas é uma crítica A cultura de educação Matemática E de formação De professores de matemática Que nós estabelecemos No Brasil Não é uma questão De culpabilizar O professor Que ensina na escola básica Nem ninguém Individualmente Entretanto Eu gosto De incorporar Essa fala Do Klein Mas ir um pouco Mais além Do que o Professor Klein Fala Então Para entender A fala do Klein É importante Entender Da onde ele fala Então ele Como sendo Um cientista Da matemática Uma matemática Importante O interesse Dele Pode ser resumido Dessa forma Que está aí Vai Vai lá É A questão A questão Com a qual O Flávio Estava perguntado É Como deve Ensino Como deve Ser o ensino De matemática Na escola básica Para o progresso Da matemática Como ciência Se der Da melhor forma Possível Tá Então O que eu quero dizer Aqui É que essa é uma questão Que a gente não deve Deixar de levar Em consideração Mas a gente não pode Se reduzir a ela Ou seja A matemática A escola A matemática Que está sendo A escola básica Não pode ter Apenas A matemática Como ciência A ciência Matemática Como referência E quando eu falo E quando eu falo isso Eu espero Convencer vocês Daqui a pouco Isso não é Um ataque A matemática Como ciência Isso é Eu acho Ao contrário É uma defesa Do desenvolvimento Cultural Científico Da matemática Porque é uma forma A meu ver Da matemática Fazer mais sentido Para aqueles alunos Então vai lá Então de forma Mais ampla A gente deve pensar Na escola Como um lugar De produção De conhecimento Matemático Considerando a diversidade De práticas E aplicações Culturalmente situadas Que aqueles autores Que eu anteriormente falo Então a gente deve ter A matemática Como ciência Como referência Mas não como única Referência Na escola básica E pensar que a gente Está produzindo Conhecimento matemático Em todos os espaços Sociais Nos quais De alguma forma A gente fala sobre Ou mobiliza Aplicações E práticas matemáticas Vai lá Bom E aí O que é importante Sobre isso Às vezes Eu acho que Quando eu coloco Essa questão Da gente pensar Na escola Como um lugar De transmissão De conhecimento Em oposição A gente pensar Na escola Como um lugar De produção De conhecimento Isso pode até parecer Uma fala Um pouco Clichê Mas eu vou Defender Que não é Porque esses dois Pensamentos Eles implicam Maneiras de dar aula Que são radicalmente Diferentes E essas maneiras De estar na escola E de estar na sala de aula São radicalmente diferentes São essas Que estão em disputa política No Brasil Atualmente Então E aí Eu quero A questão A questão que a colega Colocou ali Do novo ensino médio Então Vai lá Volta mais Tá bom Então Eu acho que Nesse projeto De novo ensino médio Que o governo Está vendendo Com esse governo Entre aspas Está vendendo Esse projeto De novo ensino médio Como Uma forma Eu acho que Um dos principais Argumentos Que se usa Para defender Essa ideia Do novo ensino médio É uma ideia De que A gente teria Uma matemática É um modelo De ensino médio Que valoriza muito Matemática E língua portuguesa Mas ele valoriza Muito matemática E língua portuguesa Mas não é a matemática Que a gente deveria Valorizar Embora eu não seja Da área de língua portuguesa Eu também acho Que não é a língua portuguesa Que a gente deveria valorizar Porque a matemática Que é valorizada Desse projeto É uma matemática Basicamente Tecnicista E utilitária Então o argumento Que se usa É que se todo mundo Sober as quatro operações As pessoas vão ter Mais possibilidades De conseguir Mais posições De trabalho Vão ter mais acesso A posições de trabalho E na verdade O que os prognósticos Para o futuro próximo Apontam É ao contrário disso A matemática Que a gente precisa Para conseguir Mais posições De trabalho É uma matemática Mais criativa E menos tecnicista A matemática Que é defendida Nesse projeto Novo Ensino Médio É uma matemática Que só Habilitará as pessoas Para conseguir Posições Precarizadas De trabalho O que essas Perspectivas Apontam É que o mundo Do trabalho Vai se bifurcar Em breve Então Ou terão Posições Muito intelectualizadas Ou posições Muito precarizadas E a gente já está Vendo isso acontecer Por exemplo Eu não sei aqui Mas no Rio de Janeiro Onde eu moro Você não compra Passagem de ônibus Passagem no metrô Agora é uma máquina Que vende aquela passagem Então essas posições De trabalho Já deixaram de existir E isso vai continuar acontecendo Então quando se defende No contexto brasileiro atual Uma matemática Na educação básica Mais tecnicista Com que interesse Se defende Essa matemática E que posições De trabalho As pessoas Podem aceder Com essa matemática Então O que eu acho Que é importante Sobre isso No contexto Dessa fala É que o uso De tecnologias digitais Podem A gente pode Fazer no uso De tecnologias digitais Como os exemplos Que eu dei no começo Tentaram mostrar De uma matemática Que é menos tecnicista E mais Focada Nas maneiras De produção De conhecimento Então Vamos lá Que formação De professores Pode ir Vai Não pode ir Então Para falar Que formação De professores Isso aí Eu vou só dar Um exemplo Tem muitas pesquisas No campo Da educação Matemática E no campo Da educação Que falam Sobre A grosso modo O que é importante Saber Para ensinar Matemática Com tecnologias Então eu vou Então eu vou só dar Um exemplo Então eu vou só dar um exemplo E esse exemplo Já é uma Pesquisa que já tem mais de dez anos Mas é um exemplo Que procura Ilustrar o quanto Não é simples Aprender matemática Para ensinar Com tecnologia Então esses autores Eles definem o que se chama Conhecimento tecnológico Pedagógico De conteúdo Que eles representam Por essa sigla em inglês Chamada TPEC Que é um trocadilho Para o pacote total E eles aproveitam Um trabalho Do Schumann Que Que falou Do conhecimento Pedagógico De conteúdo Então o conhecimento Pedagógico De conteúdo Ele é definido Com os aspectos O saber Sobre os aspectos Do conteúdo Que são relevantes Para o ensino Então são as relações Entre conteúdo E ensino Ou seja Quando a gente vai ensinar Funções Do ensino médio Quais são os aspectos Sobre aquele conteúdo As representações E etc Que são mais relevantes Para a gente ensinar melhor A grosso modo Aquela ideia de função Então esses autores Expandem Essa fala do Schumann Vai lá Propondo outras categorias Então assim como Conhecimento pedagógico De conteúdo Diz respeito As relações Entre Pedagogia E conteúdo Eles falam Conhecimento Tecnológico De conteúdo Que são as relações Entre o conteúdo E a tecnologia Usada no ensino Depois Vai lá O conhecimento Pedagógico Tecnológico São as relações Entre a tecnologia Os aspectos Pedagógicos E finalmente O que eles chamam De conhecimento Tecnológico Pedagógico Conteúdo Que é representado Por aquele diagrama De bem Que eu mostrei No começo É a interseção Como essas coisas Todas Se articulam A matemática Não é a mesma Com a tecnologia E a pedagogia Não é a mesma Com a tecnologia Então é a interseção Dessas coisas todas Vai lá Que é isso aí Pode ir Bom, então A luz disso aí Eu quero destacar Mais uma vez Duas dimensões Sobre como a gente Está formando Professores Para Dos cursos de licenciatura Para ensinar matemática Com tecnologias E a reflexão Que eu quero propor É Será que os nossos Cursos de licenciatura Estão contemplando Essas duas dimensões Então Uma eu estou chamando De uma dimensão Explícita E a outra Eu vou chamar De uma dimensão Imprícita Então o que eu quero Chamar de dimensão Explícita Na formação De professores É se Eu não sei Quem aqui É aluno De curso de licenciatura E matemática Levanta o braço aí É Bastante gente Se nesses cursos É Existe Alguma discussão Como eu estou dizendo ali Explícita Sobre como usar Tecnologias digitais Na educação básica Por exemplo No curso de licenciatura Da minha universidade Existe uma disciplina Que é a informática Aplicada ao ensino Então será que Nesses cursos Tem uma discussão Explícita sobre isso Então essa é uma dimensão Importante Mas tem uma outra dimensão Contacional de implícita Que também é importante Que é expressada Pelas metodologias de uso Que tem a ver Com a gente pensar Assim Será que nos cursos De licenciatura A gente está Com um currículo Que é mais voltado De uma maneira Assim Faço o que eu digo Mas não faço o que eu faço Ou seja A gente discute O uso de tecnologias Mas nas disciplinas De conteúdo matemático Essas tecnologias São usadas Então isso que eu estou chamando De uma dimensão implícita Porque a gente se forma Muito como professor A gente aprende a ser professor A partir da experiência Dos professores que nós tivemos Então será que nós temos Exemplos nos cursos de licenciatura De como dar aula com computadores Na minha universidade Eu vou dizer Que em grande medida Não Nos cursos de conteúdo matemático Cálculo Análise O uso de tecnologias Está quase sempre ausente Então isso é uma dimensão Implícita Se a gente vivencia Como alunos Aulas Com o uso de tecnologias No curso de licenciatura Vai lá Pode ir Bom, então isso aí Basicamente foi o que eu acabei De falar E chegando agora A última parte Que sentidos para o mundo Então quando eu quero dizer Que sentidos para o mundo Eu vou me referir A uma coisa que eu tenho falado Bastante Que eu estou chamando De matemática programatizada Só resumindo O que eu falei Até agora A escola com tecnologias digitais Tem o potencial De se constituir Ou de construir Um espaço de produção De saberes A partir de uma diversidade De práticas e aplicações Culturalmente situadas Em que estudantes São mais autores Dos próprios processos De aprendizagem Porém Para isso Deve haver uma formação De professores Que crie sentidos Para os processos De produção de matemática E para o papel social Da escola Isso é um grande resumo Do que eu tentei falar Até agora Então chegando A parte final O que eu estou chamando De matemática Antes de falar O que eu estou chamando De matemática problematizada Eu quero colocar Uma fala Que eu vi Acho que ontem Ou antes de ontem Do professor Pode botar Steven Erren Que é um pesquisador Bastante reconhecido Na área de ciências biológicas A gente trabalha com células Tron É um pesquisador Bastante reconhecido Que ele colocou No Twitter Essa estupefação Com a qual Eu compartilho Sobre uma pesquisa Que saiu recentemente Sobre a confiança Dos brasileiros Na ciência Então Basicamente O que eu quero dizer é isso Que ciência é essa Que a gente está Ensinando na escola Que promove Uma repulsa Tão grande Dos estudantes A esse mundo científico A essa Linguagem científica Então O que o Steven está falando é A confiança Dos brasileiros Na ciência caiu Repara que é uma queda Absurda É uma coisa Que já era baixa Ficou muito mais baixa De uma maneira dramática Em pouco tempo Esse dado É muito preocupante Então A confiança Dos brasileiros Na ciência caiu De 54% Em 2015 Para 31% Em 2018 E os brasileiros Têm mais confiança Em líderes religiosos Do que na ciência Inclusive em questões De saúde Tá certo? Então Não é exagero Eu falo isso E acho que não é exagero Que a gente está Sob risco De entrar Numa nova idade média Eu acho que isso é uma fala Bem dramática Mas eu acho que ela Não é exagerada E a maneira E a gente tem que refletir Sobre qual é o papel Da maneira Como a gente ensina ciência Quer ficar louco? Não É porque eu vi Eu tinha pesquisa no UOL Ah, então Eu vi isso aí no UOL Pois é Eu quis botar essa fala Na escola hoje em dia Que a meu ver Tem grande relação Com o resultado Daquela pesquisa Que eu acabei de mostrar Então o que eu estou chamando De matemática Vai lá Não problematizada É uma concepção E na verdade Eu acho que a tecnologia Tem uma forma De ser usada Que pode contribuir muito Para o que eu vou falar em seguida Mas isso que eu quero falar Para terminar a minha fala Não se restringe especificamente Ao uso de tecnologia Eu estou situando O uso de tecnologia digital Nesse contexto Mas é uma reflexão Mais ampla Sobre a forma Como a gente está ensinando Matemática Ou sobre a forma Como a gente está ensinando Ciência Na escola básica E na universidade No Brasil atualmente Então o que eu estou chamando De matemática Não problematizada É uma concepção Da matemática Estabelecida Como um corpo De conhecimento Que sempre foi E sempre será Da forma que ela é hoje E que evolui linearmente De um estado mais atrasado A um estado mais avançado Por meio da inspiração isolada De gênios com talento inato Tá certo? Então o que eu estou dizendo É que muitas vezes A matemática É ensinada dessa forma Na escola básica E na universidade também O que eu quero dizer? A matemática evolui linearmente De um estado mais atrasado De um estado mais avançado Por meio da inspiração isolada De gênios inatos É mais ou menos Que muitas vezes a gente ensina Assim A gente vai ensinar O Teorema de Pitágoras E fala assim A Pitágoras era um gênio Sei lá Um sábio Qualquer coisa assim Que morou na Grécia E é como se um dia Ele acordou inspirado E falou Vou demonstrar O Teorema de Pitágoras E assim nasceu O Teorema de Pitágoras E a gente ensina Muitas coisas assim Tipo Newton Inventou as leis de Newton Assim Um dia cai uma maçã É tudo um pouco assim É meio Centrado na inteligência pessoal Dos personagens E leva pouco em consideração O contexto social e cultural Interno e externo A própria ciência Que propiciou Aqueles desenvolvimentos científicos Então é isso que eu estou chamando De matemática não problematizada E qual é o problema Principal De a gente ensinar matemática Dessa maneira Que é o que eu vou falar Agora Para terminar É que essa É uma maneira De apresentar a matemática Que a torna Refratária Para grande parte Da população A torna inacessível Se matemática É uma coisa Que só é acessível Para gêmeos Que já nasceram gêmeos Então eu nunca vou aprender aquilo Certo? Então É isso que eu acho Que tem muito a ver Com o resultado Daquela pesquisa Que o Steve mostrou Vai lá Em contrapartida O que eu estou chamando De matemática problematizada É uma matemática E eu acho que aí A tecnologia tem um papel importante É uma visão da matemática Situada em seus múltiplos contextos E práticas históricas E sociais De produção Então Essa é uma visão da matemática Que privilegia Vai lá Que privilegia A produção de sentidos E de afetos Em lugar da exposição De fatos Procedimentos E informações O que eu gosto de falar Primeiro De sentidos Porque Aquela forma De ensinar matemática Que eu estou chamando De uma forma Não problematizada É uma forma Que não faz sentido Que é inacessível Para os estudantes Portanto A gente Se ela é inacessível O que a gente Está fazendo É colocando Na escola A ciência No mesmo Mataná Da religião É uma coisa É uma coisa Que não faz sentido É uma coisa Que eu nunca Vou atingir Então eu acho Que essa forma De apresentar Matemática Tem grande responsabilidade Nessa falta De confiança Que essa pesquisa Revela Para os fatos Científicos Na população É Ah e outra coisa Que eu falei ali De sentidos E de afetos Porque a gente Aprende Não só com sentido Racional Eu estou falando De afeto mesmo Como aquela aula de matemática Nos afeta Como pessoas Muitas vezes Bloqueios Que a gente tem Para aprender Determinada coisa Não são bloqueios De ordem intelectual Assim Que a gente É menos inteligente Que a outra pessoa São bloqueios De ordem Traumático Então eu acho Que a gente Tem que pensar Nos sentidos Nos afetos Que estão afastando A população Da ciência Tá É Então Uma Parece haver Uma concepção De que Expor a matemática De forma problematizada Corresponde Ao enfraquecimento Do conteúdo Pode Pode me imaginar E o que eu quero dizer É que É ao contrário Expor a matemática De forma problematizada É um aprofundamento No conteúdo Por exemplo Eu dou aula de matemática No ensino superior E existe um modelo Que parece que você Você tem que dar aula de matemática Seguindo um roteiro Que é a definição Teorema Corolário Exemplo E se você fizer Qualquer coisa Diferente disso Tem uma visão De que você não está Dando aula de matemática De verdade Da aula de matemática É aquilo E se você está Fugindo daquilo Se você está Facilitando Está enfraquecendo De alguma forma E o que eu quero defender É ao contrário A gente tem que pensar Em maneiras Na matemática Que é fazer sentido E afetar Os nossos alunos Nos sentidos afetos Volta aí rapidinho Então essa ideia De que a matemática É uma ciência Do rigor e da certeza Ela não corresponde A forma como a ciência É produzida Ela corresponde A um retrato Estático Como ela é apresentada Na escola hoje E um exemplo Que eu acho Que é bem claro Disso É a geometria Não euclidiana Que é o que eu vou mostrar Aí Que é uma área Na matemática Que o desenvolvimento Não só Foi permeado De erros Mas foi impulsionado Por esses erros Os erros Não teriam A geometria euclidiana Não seria a mesma Se esses erros Não tivessem Acontecido Não teria sido Produzida O que alimentou Os erros Da geometria euclidiana Foram os erros Entretanto Os erros Não tem lugar Na escola Vai O erro E o não entendimento São sempre encarados Como sinais Do atraso Como Marques de deficiência Daquele aluno Se o aluno Erra alguma coisa Ou na sala de aula O aluno fala Que não entendeu Alguma coisa A gente Como professor Quase sempre Encara isso Como um sinal De deficiência Daquele aluno E raramente A potência criativa Dos erros É incorporada Na sala de aula E raramente O não entendimento É visto como Possibilidade de produzir Novos entendimentos Às vezes Às vezes Quando um aluno Fala que não Entendeu Alguma coisa É porque Ele está entendendo Alguma coisa Que o professor Não entendeu E raramente O não entendimento É colocado Nessa perspectiva Na sala de aula Vai Então A matemática Como a matemática Na ciência Na certeza Então Não há lugar Para o erro No ensino De matemática E como a matemática É organizada Em teoremas Então o ensino É privilegiar A apresentação De respostas prontas E aqueles exemplos Que eu falei No começo Do uso de tecnologia Que eu acho Que tem Mostra um possível O uso Que pode ir muito Nessa direção Vai lá E como eu falei A matemática É produzida Historicamente Pela inspiração De genes isolados Então Seu entendimento Só é possível A pessoas Com talento inato Ou seja Existe uma visão Socialmente disseminada Que ou você Nasce bom Em matemática Ou você Jamais Será bom Em matemática E as pessoas Até falam Isso Ah Não dou Para esse negócio E se isso fosse verdade Então o papel Do professor De matemática Seria apenas Eleger aqueles alunos Que são considerados bons E separá-los dos fracos Isso a gente chama Em educação De profecia Autorealizada Ou seja Os alunos Que são eleitos Pelo professor Como bons alunos São aqueles Que vão ter sucesso mesmo Porque eles são Privilegiados Socialmente No ambiente Da sala de aula Vai lá E finalmente Eu acho que Uma coisa importante A matemática É vista como Uma ciência neutra Se ela é vista Como uma ciência neutra Então O seu ensino Pode ser isento De política E para isso Eu gosto Dessa frase De Paulo Freire Que eu acho Que a gente deve Cada vez Trazer de volta Paulo Freire Para a educação De uma maneira Mais forte Que é Não existe educação neutra Toda neutralidade Afirmada É uma opção Escondida Então Tudo que a gente faz No contexto De educação e ciência Essa fala Que eu estou fazendo Aqui Por exemplo É um ato político Então a questão Não é como se tem Se tentado Defender hoje A escola Sem partido Por exemplo Que existe Uma forma De educar Que é neutra Existe uma forma De educar Que é ideológica Qualquer coisa Que a gente faz Em sala de aula É permeada De ideologia A questão É por que ideologia Nós como professores Optaremos Então Usar tecnologia digital De uma determinada forma Ou de outra É uma opção política Antes de mais nada Porque esses usos Determinarão As relações Que os alunos Vão desenvolver Com o conhecimento E com a matemática Como ciência Então Voltando Aquela fala Do Do Steven Na verdade Isso aí Eu já falei Eu acho que A população Acredita Mais em líderes Religiosos Do que Em cientistas Porque essa forma Como a gente está Apresentando ciência Na escola É basicamente É tão inacessível Quanto a religião Então E é uma forma Onde nada faz sentido Então O que acontece Vai Quando Nada faz sentido Qualquer coisa Pode fazer sentido Quando nada Tem sentido Qualquer coisa Pode fazer sentido E daí Aquelas questões Que eu falei Por que a terra Não é plana Por que Se devem tomar vacinas Por que Por que Por que Por que Por que E por que Aconteceu a escravidão Estar 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 Nessa onda Inclusive De Revisionismo Histórico Então O que eu estou Tentando argumentar É que A gente tem Ensinado ciência De tal maneira Que Argumentar Que a terra É redonda E gira Em torno do sol Faz tanto sentido Quanto qualquer outra coisa Então Como eu falei No começo A gente Ter Uma educação Matemática Que privilegie Os sentidos E os afetos Pode ser Às vezes Vistos Como um ataque A matemática Consciência Mas é uma defesa Porque são esses Sentidos E afetos Que a meu ver Vão Nos situar Nessa disputa Que envolve Que se manifesta Por exemplo Por meio Dessas questões Então pronto Chega Isso aí é só uma homenagem A Mangueira Porque eu sou carioca E gosto de samba Essa aí Para quem não sabe É Uma bandeira Que foi Do enredo da Mangueira No último ano Que é uma Uma Subversão Das cores Da bandeira brasileira E eu acho Que é Legal terminar Com isso Porque As cores Da bandeira brasileira Têm sido apropriadas Por um certo grupo Que se diz Patriota Que se diz Defender Que coloca Essas cores Como uma defesa Do país E a questão É Que país é esse Para quem Esse país é Então A gente tem que pensar Quando a gente está Ensinando matemática Dessa maneira Que eu estou Creditando Para quem é Esse ensino Para que Parcela Da população A gente está Ensinando matemática Então é isso Tinha outra Vai Tinha outra tela Ali com meu e-mail Mas daqui a pouco Eu boto Bom Então é isso Não saiu? Não Não Tem algum problema Bom Então é isso Obrigado Acabei não conseguindo Falar por uma hora Eu vou falar por uma hora A gente foi Uma hora Perguntas 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 Só que Só esqueci Eu esqueci Esse Labrame É um grupo de pesquisa Não é FRJ Eu só esqueci De mostrar aí O canal do Do YouTube Do 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 Labrame Mas é a mesma coisa Que está escrito aqui Só que Em vez de Temate Essa palavra De Labrame Que é onde Esse vídeo Vai ficar depois Vai lá Bom Acho que Você vai ter que Demora muito tempo É Meu nome é José Luiz Eu estou aposentado Da UFMS Mas continuo trabalhando É Eu quero Primeiramente Parabenizar a tua fala Porque Realmente Vem ao encontro De tudo Que a gente está precisando Nesse momento A gente deve ficar emocionado Com as coisas Que você disse aí Realmente A gente sente as coisas E Enquanto você estava falando Eu fiz algumas viagens Lembrei Daqueles textos Do caniato Do ato de fé E construção Do conhecimento científico Quer dizer Até lá Quando Newton Na verdade No início Do século XVII Quando O cálculo Não conseguia desenvolver Na Inglaterra Porque Existia Por um lado O apego Às notações Do Newton E também Por outro lado A oposição religiosa Que era o bispo Berkley E o bispo E o bispo tentava Resgatar Para o lado Da 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 religião Quer dizer Porque o pessoal Estava debandando Acreditando muito Na ciência Hoje está acontecendo Um movimento contrário Aqui no Brasil Quer dizer As pessoas E parece que A nossa Sabe As nossas Digamos As pessoas mais Deveriam ser Esclarecidas Você vê Colegas Assim Às vezes Eu vejo Onde eu moro Não acreditar Na ciência E desvalorizar Inclusive O trabalho Da universidade E você Fica sem argumento Você tentando defender É aquela história O pior cego É mais ou menos Quando o Galileu Está lá adiante Querendo mostrar Olha aqui na luneta Que vocês vão ver A pessoa não vou nem ver Porque eu não vou acreditar No que você diz Quer dizer Aí Surge a expressão O pior cego É aquele que não quer ver Aí Nós ficamos Diante de um E hoje Mais do que nunca O desafio é Como Resgatar Um pouquinho Pelo menos De crença Na ciência E não Acreditar Sei lá O que o pastor Diz Eu vejo Uma pessoa Não mas o pastor Disse Sei lá O pastor Disse Mas você pensou Um pouco Sobre o que Disse Isso Vale Não Então O ensino E o desafio Hoje é muito grande E o professor Em sala De aula Tudo Ele vai se encontrar Com Parece que hoje Já chega a 42 milhões Um tanto De evangélicos Desses 42 milhões Parece que 90% Faz o que o pastor Manda E infelizmente O pastor Nem sempre Não é que eu não estou Querendo criticar Mas eu quero Defender a ciência Olha A religião Outro dia Estava aqui Na palestra Sobre laicidade Não é que eu quero Defender a religião Eu quero defender a ciência E um pouco De tirar um pouco Essa religião Que está De certa forma Que vai cuidar das almas Mas que Deixa a ciência De se desenvolver Você falou que o desafio É muito grande Mas pior que o desafio É que a nossa responsabilidade É maior Porque nós queremos Lutar contra isso Então o nosso desafio É como é que a gente vai conseguir Fazer isso aí Então quando eu falei Exatamente eu queria Algumas ideias De como a gente pode Estar atuando Então só Rapidamente Que eu tentei Também Deixo aclarar Que não é um ataque A religião Mas é a questão Da discussão Sobre a laicidade Exatamente É assim É que papel A religião tem na vida É que as pessoas Não tem o que ter religião Obviamente Mas que papel A religião tem Na vida das pessoas Que papel a religião Tem na vida Da sociedade E principalmente Da política O Estado laico A defesa do Estado laico Não é à toa E o que eu Quer dizer Como você falou Como eu tentei falar Aqui Aquele dado Mostra uma coisa Que é aterradora Que as pessoas O que está havendo É uma crença Seletiva Dos fatos Essa questão Da terra plana Mostra bem isso Os argumentos Das pessoas Que defendem A terra plana São um pouco assim Que você Eles fazem Vários experimentos E os experimentos Obviamente Não comprovam Que a terra é plana Mandam um balão Não sei pra onde Nada comprova Que a terra é plana Porque eles falam Que o experimento Está errado Quer dizer A premissa É invertida Com a conclusão É o contrário Do método científico Que foi desenvolvido Nos últimos séculos Então eles têm A conclusão fixa E qualquer dado Que é contrário Aquela conclusão É desqualificado O dado está errado E essa forma De pensar Ela está Se disseminando Não só Para a ciência Mas em muitos Campos Por exemplo A discussão Sobre corrupção No Brasil A gente tem Um governo Que se elegeu Com uma bandeira De Lutar contra a corrupção E que é o mais Corrupto de todos Porém Os fatos Que ilustram Essa corrupção São simplesmente negados Não, não é verdade Foi um hacker Então não é verdade Eu acho que a maneira De pensar É a mesma A conclusão Antecede A premissa Esse é o grande perigo Mas o que eu quero dizer Quando eu falo Nessa questão Dos sentidos E dos afetos É a gente pensar Por que isso acontece No campo da ciência Por que as pessoas Acreditam mais no pastor Do que no cientista Então acho que a gente Ou no médico Ou no professor Então acho que a gente Tem que pensar O quanto A universidade E a escola Como instituições Têm sido acolhedoras Para a população Tem operado Nesse campo Da gente Ter um ensino De ciência Que Que faz sentido E que afeta Positivamente As pessoas É isso que Em outros Setores As pessoas São acolhidas Será que as pessoas São acolhidas Nas universidades Nas escolas Eu acho que É isso que a gente Tem que pensar Seriamente Obrigada Sou a Eugênia Sou professora Do curso de matemática Daqui da UFMS No campo de transar Boas Agradecer pela fala Gostei muito E eu vim com muitas perguntas E saio com mais perguntas ainda Mas eu quero deixar Pelo menos uma Que é a questão de Será que não está na hora De repensar A questão das diretrizes Dos cursos De matemática Que elas são apresentadas Apenas Elas são apresentadas Junto para Bacharelado E licenciatura Como o senhor falou Está sendo colocada A licenciatura Como um bacharelado De segunda classe Por exemplo Se você olha Para as diretrizes As diretrizes Colocam a pesquisa Como um ponto A ser utilizado Pelo bacharelado O PIBIC Como um ponto A ser feito No bacharelado Mas não fala De pesquisa Não fala de PIBIC Dentro da licenciatura E deixa muito Fechada a questão Da licenciatura Então No corpo de professores Dos cursos de licenciatura Se você conversa Com professores Mais antigos Por exemplo Eles não querem Falar da questão De formação De professores Eles falam Eu não formo professor Eu sou matemático Eu ensino matemática Então eu ensino matemática Da mesma forma Para o professor Para o engenheiro Para quem for Então não vai mudar A forma E aí com isso Será que nós estamos Realmente atendendo Aquele que vai ser professor Quando a gente culpa Essa escola Será que nós Teríamos que repensar Como nós professores Estamos ensinando Exatamente Eu acho Na verdade Vou falar mesmo Que está gravando Muito bem Um grande desafio É dentro das universidades É a gente Conscientizar os colegas Mesmo sobre isso Que a gente está falando A gente lá Por exemplo No meu curso de licenciatura A gente tem disciplinas Eu acho que na maioria dos cursos tem Que tem como objeto Ensino matemática Ou seja São disciplinas Que vão discutir Como ensinar números Por exemplo Mas dependendo de quem pega Para dar essa disciplina Ah não Isso aqui não é importante Eu vou ensinar Nem com estruturas algébricas Mas já tem uma outra disciplina Que trabalha com estruturas algébricas Então eu acho que a questão é A gente tem que reconhecer Dentro da universidade A centralidade que tem que ter A formação de professores E que Aí tem muitos autores Em educação e educação matemática Que falam sobre isso Que é assim Que a atividade da aula Na educação básica Tem uma epistemologia própria Que não é subordinada A epistemologia da ciência Embora não deva se divorciar Da ciência Quer dizer Que formar professores É uma coisa em si Os cursos de licenciatura Eles devem ser pensados A partir da reflexão Sobre que profissional Está sendo formado aquele curso E aquele profissional Não é um bacharel De segunda categoria A gente ouve Por exemplo Na minha instituição A gente ouve assim Ah, um aluno tão bom Vai fazer licenciatura Que desperdício Então acho que Esse pensamento Que a gente tem que desconstruir Como esses autores Que eu citei Falam Quando a gente Pensa em produção De No desenvolvimento Da matemática Como ciência Esse desenvolvimento Também acontece na escola Então por que Que as pessoas Que estão na universidade E que são cientistas E que deveriam Defender O desenvolvimento Da ciência Não se preocupam Com a escola A gente ouve Eu ouço Por exemplo Dentro da minha universidade Pessoas que defendem Que a UFRJ Não deveria se preocupar Com a formação De professores Não deveriam existir Cursos de licenciatura Na UFRJ Mas essas mesmas pessoas Defendem Muitas vezes Que não estão mais chegando Estão chegando Alunos fracos Não estão mais chegando Alunos bons Mas se a universidade Não vai se preocupar Com a formação De professores Alunos bons Vão vir da onde? Eu até tenho dificuldade De entender Que mundo Essas pessoas Então Eu acho que A questão é A gente se convencer Que formação De professores Que ser professor É uma profissão Eu acho que A atividade Ser professor Muitas vezes Não é considerada Como uma profissão É considerada Como uma coisa Que qualquer um Pode fazer A gente Concebe Por exemplo É aceitável Socialmente Um engenheiro Dá aula de matemática Mas será que é aceitável Um professor de matemática Construir uma ponte? Talvez porque Os danos Que vão acontecer São mais Imediatamente visíveis Se um professor De matemática Construir uma ponte Essa ponte vai cair Agora se a gente está Formando professores Sem A especificidade Daquela formação Que danos Isso está provocando No país? Eu acho que Esses dados Não são tão imediatos Esses danos Não são tão imediatos Mas eles estão Batendo na nossa cara Agora E essa pesquisa Mostra isso A meu ver Então eu acho que nós Que estamos dentro da universidade Temos que nos convencer E fazer um trabalho De convencimento Com os colegas Que formar Professores É Tem que ter centralidade E é um objetivo Em si Não é um sub-objetivo De outras atividades Acho que é isso Bom, se a gente Tem mais perguntas Ah, tem perguntas Deixa eu colocar aqui Claro É assim Eu sou coordenadora Lá na escola Em Fátima do Sul Que é uma cidade Eu sou do sul-jumadora do sul E sou restrata Do curso de educação Lá na Da UFGD de Dourados Então eu fico pensando Aqui Essa quadra é muito importante Muito Sabe? Essa maneira De expressar E colocar Que matemática é essa? Ou seja Como eu vou colocar Para os professores Que o ensino Que eu estou fazendo Ele está colaborando Para que Brasil? Então eu acho que Essa é uma fala Muito importante Que a gente deve Estar levando aqui Na nossa cabeça E refletindo Na sala de aula Na formação Dos professores Seja dando aula No ensino básico Seja dando aula No ensino superior Que o ensino Que eu estou fazendo Ele está colaborando Para a formação De que Brasil? Que Brasil é esse? Eu acho que Essa é uma Eu acho que E ali Colocando Na discussão Você vê A BNCC Seja com alguma coisa Se você vê A matemática E a BNCC O que você Poderia colocar Então eu acho Que que Brasil é esse? Por isso que eu vou ter Aquela bandeira Da bandeira ali É que Brasil é esse? Para quem é esse Brasil Que a gente está formando? Então Em particular Não sei qual é A sua formação Mas a gente tem Teografia É Mas quem Existe uma Uma defesa De que ciências Exatas Típica Matemática Física Química Elas Podem Como eu falei No final Elas podem O ensino Dessa disciplina Pode ser Desprovido de política Como a disciplina De área de exata Ela pode ser A política Mas como você Isso é impossível Porque qualquer coisa Que a gente faz Dentro da sala de aula É É um ato político Então se a gente Ensina matemática De uma determinada maneira Ou de outra maneira A gente está Privilegiando Um projeto De Brasil Ou outro Projeto De Brasil Não importa Que disciplina Geografia Matemática Português Que disciplina É essa Sobre a BMCC O que eu acho Que a gente tem Que ter clareza Eu vou confessar Que eu não consegui Me aprofundar Na leitura Dos conteúdos Que são defendidos Na BMCC Mas eu acho Que o que a gente Tem que ter clareza Quando a gente Fala sobre a BMCC E sobre o novo Ensino Médio Sobre todas Essas questões É que Essas questões Não podem ser Analisadas Pontualmente O que a gente Precisa ter clareza É que esse governo Tem um projeto Claro Para a educação E para a ciência Para o Brasil Que é um projeto De desmonte É um projeto De terra arrasada É um projeto De acabar De privatização Na verdade É Exatamente É um projeto Que é Para quem é Esse Brasil É É Certeza Não serão Para os brasileiros Exatamente É um projeto De acirramento Das Diferenças sociais Que já assolam O país É um projeto De concentração De renda De concentração De poder político E certo Então eu acho Que quando a gente Eu vejo Mais vezes As pessoas Analisando a BMCC No caso da matemática Pensando assim Ah Tem equação Do segundo grau Ou não tem Equação Do segundo grau Acho que a análise Não pode ser essa Entendeu A análise Tem que ver Qual é o papel Dessas questões pontuais Nesse projeto De destruição Mais amplo Que está sendo implementado No projeto Exatamente É isso Eles falam até De apostilamento De acordo Com o nível mundial Né E esse novo projeto Para a universidade Futuris Que coloca A universidade pública Atrelada aos interesses Da iniciativa privada Eu acho Que tudo isso Tem que ser pensado Em conjunto Então quem Nós estamos formando Para exercer Que funções sociais A gente está formando As pessoas Na escola Com esse projeto Desculpa Mas eu tenho que falar Porque eu acho Que vira de parte Ou não são Ou são Ou serão professores E a gente vê Essa questão Desse desmonte Que a privatização É um caminho Que esses bouchers E tudo mais Que está acontecendo Que agora Não está mais Nas entrelinhas Toda a ideologia Está nas linhas mesmo Está claro E a gente tem que enxergar mais Né Então às vezes A gente vê Instituições privadas Entrando assim Devagarinho Ajudando Igual o Instituto Corveira Isso está aqui em Sena Fundação Leman E você fala assim Nossa Que legal Está ajudando No ferramentas Para você professor Você é só o mediador Né E você não pensar Né Então é Enraizando ali Aquela privatização toda Né E a gente às vezes Não está enxergando Está vendo E de repente Você fala Puxa Não é Então a gente tem que Forter esse olhar Desculpa Não está ótimo Acho que é isso A visão de que a ciência Vai estar a serviço Dessas corporações E a ciência Não se desenvolve Assim Ela se desenvolve Assim Para resolver Um problema Que um grande empresário Acho que é isso Que se reconciliou Dessa Universidade Empreendedora A imagem Que se tem É essa Que a universidade Vai servir Para resolver O problema De uma grande empresa Não é assim Que a ciência Se desenvolve Nossa A ciência precisa ser livre Para desenvolver Para se desenvolver E é por isso Que é preciso Que haja Uma universidade independente Bom Uma contribuição importante Estou me sentindo Estou me sentindo muito honrado De estar aqui Apresentando você E eu pessoalmente Acho que foi fantástico Aplausos 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 Aplausos